Fala aí, rapaziada do nosso canal do São Paulo, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí, trazendo as notícias e informações do São Paulo de hoje, né? São Paulo que perdeu para o Fortaleza no Morumbi, com time totalmente reserva, mas o foco total é na final de domingo pela Copa do Brasil, onde o São Paulo está com a vantagem, venceu no Maracanã o Flamengo por 1x0 e pode até mesmo empatar dentro de casa, que ainda assim levará o título, mas com certeza o Morumbi vai estar lotado, mais de 60 mil pessoas estarão presentes e vão empurrar aí o Tricolor Paulista a vencer e vencer bem essa partida. Antes de soltar o vídeo aí para a gente estar analisando, reagindo, aquilo que os comentaristas falaram do Tricolor Paulista, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do São Paulo, tudo do Tricolor, você encontra aqui no nosso canal. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O placar no Maracanã, então é o momento do São Paulo mesmo, eu acho que nesse momento é natural você desligar um pouco do Brasileiro, acho que o São Paulo sim, depois que acabar a Copa do Brasil, que acaba no domingo, vai ter que se recuperar no Brasileiro, vai ter que buscar pontos, até para ter mais tranquilidade. Tem que fazer isso também, se perder para Fortaleza ou se ganhar, vai para a final. Até para ter mais tranquilidade com relação ao final do campeonato, mas o que o São Paulo precisa pensar, e é óbvio que está fazendo isso, isso tem incomodado e tem atrapalhado no Brasileiro, é em função dessa grande final, e não tem uma outra alternativa, né? São Paulo vai poupando jogadores, pensando, treinando, preparando o time para domingo, que é o jogo que marca a história do clube. 70 milhões, vai ganhar um título inédito e também está na Libertadores 2024. Souza, por que que os dois jogos do Campeonato Brasileiro, o São Paulo não jogou nada? E por que que o São Paulo jogou muito contra a equipe do Flamengo, com a vantagem de 1x0, que poderia ter sido mais. Tem o gol aí, tem o hino do São Paulo, Cascão? Falta o gol do São Paulo. Para o Leandro Guerreiro, para o Chulapa, para o Henrique Castelli, para o meu irmão João Carlos, para o Richard que está no céu, para o meu pai que é um grande São Paulino, para o Mário Lala, para todo mundo que é São Paulino e que estão... Ó, eu não tenho a porra do ingresso! Nem eu também. Para de me ligar! Eu estou falando aqui, ó. Eu estou falando assim, não. Eu. Eu. Eu não tenho ingresso! Eu não tenho ingresso no São Paulo! Para de me ligar! Eu não tenho ingresso! Eu não sei quanto custa o ingresso! É, você é amigo do presidente, hein? Muito amigo! Muito... Eu sou muito amigo do Júlio Casares. Júlio Casares! Me liga aí! E aí, Souza? Então, eu acho que não vai ter... Não tem resquício nenhum dessa... Resquício? Que... Eu usei a sua palavra. Eu usei a sua palavra. Não vai ter resquícios nenhum dessas duas derrotas. São Paulo perdeu o jogo para o Internacional, fez um grande jogo contra o Flamengo, principalmente o primeiro tempo, onde... E a forma como os jogadores terminaram o jogo, não tem como você botar os jogadores para jogar numa quarta-feira. Você é a favor de jogar! Eu sou a favor! Eu também! Eu sou a favor de não mudar o time! Eu sou a favor de jogar com o time titular amanhã, e sou a favor a não ser o Renato Augusto. Do restante, todos tinham que jogar! Mas quando você tem um adversário perigoso, igual o Flamengo é, tem jogadores diferenciados, a maioria, em todos os setores, você tem que poupar o seu jogador. Mas que setor? O goleiro é ruim, Souza. Só o goleiro. Não joga nada. O zagueiro... O que é o goleiro? O goleiro é Matheus Cunha. Eu acho que vai ser o Flamengo. Flamengo, ruim. O Rossi jogou um ano. Jogou um ano. Ruim, ruim goleiro do Flamengo. Aí, o lateral é bom, Wesley. O zagueiro, Léo Pereira, é mais ou menos. O outro é ruim, para mim. O lateral esquerdo é craque. Mas não está jogando bem. Mas não está jogando bem. O pulgar é mais ou menos. O Vitor Hugo é mais ou menos. O Gerson é craque na posição dele. Aí, Bruno Henrique, De Arrascaeta, Hérbito Ribeiro e Gabigol. Aí, meu irmão. Pedro, faltou pedido. Se esse time estivesse jogando desde o início, esquece Palmeiras, esquece São Paulo, esquece todo mundo. Ganhava tudo. mas não tem ambiente. Não tem nada. Ontem, de novo, o treinador chuta o microfone. Quando uma pessoa começa a fazer tudo isso, é porque ela já foi embora. Porque ela já não está mais lá. Mas o São Paulo, não. Quem é? O São Paulo, não. Me dá um craque do São Paulo. Um craque só. Um craque. Craque, mas craque. Craque. O Lucas. O Lucas é diferente. Nenhum é... Não, pra você? O Lucas. Pra você, um craque. O Lucas é o jogador que está fazendo a diferença. Um craque pra você. Eu acho que ele é acima da média. O Lucas é acima da média. Agora, não é craque. Nunca foi e nunca vai ser. É bom jogador. Talvez seja craque nesses quatro jogos que fez aqui. Não é craque. Não, não é bom brasileiro. Não, eu perguntei pra vocês. Craque. Não, pra mim não é... Não, craque. Estou falando craque. Em qualquer lugar. Ele é craque. Aqui, é. Lá fora ele é. Lá fora ele não jogava. Não, então. Mas eu estou falando craque. Então, vamos lá. Rafael não é craque. Rafinha não é craque. Arboleda não é craque. Beraldo não é craque. Caio Paulista. Bão de bola. Vai ser craque. Pablo Maia não é craque. Rodrigo Nestor não é craque ainda. Caleri não é craque. Só jogou no São Paulo. Michel Araújo não é craque. Luciano não é craque. Mas é um time. É um time coletivo. É um time que joga. É um time que corre. É um time determinado. Que tem a torcida. No Flamengo, você tem Everton Ribeiro. Craque. Ascaeta. Ascaeta. Gênio. Gabigol. Craque. Bruno Henrique. Craque. Pedro. Craque. Craque. Não ganha campeonato. Gerson. Craque. Então o São Paulo não tem um craque pra mim. Mas tem um baita time. O único craque que o São Paulo tem é o Dorival Júnior. Esse é craque. Esse é fenômeno. Esse é monstro. E aí, o São Paulo jogando em casa, o que você pensa na parte coletiva? Grande Souza. Você pontuou certinho, né? Eu acredito também. O São Paulo só tem um jogador diferente, que é o Lucas. Mas na sua totalidade, tem um time. Não tem um elenco, um super elenco. O Rames aí ainda voltando à forma. O Luciano perdendo espaço. Mas tem um time. Um time coeso. Um time compacto dentro de campo. Eu acredito muito nessa vitória do São Paulo. Talvez não perca espaço. Não sei. Essa opinião é minha. A sua perdendo espaço. Pra mim, ele não é melhor que os caras estão jogando. Eu acho que o esquema coletivo e tático não cabe ao Luciano. Não cabe ele. Não cabe ele. Se sair o Caleri, como o Veloso falou perfeitamente, joga ele. Mas o Caleri fez gol e ele tem que ficar no banco. Você acredita no São Paulo, Cireto? Tem muito São Paulino em Itapira? Muito São Paulino. Um beijo pra Itapira e pra toda a cidade. E pro Vermelhão? E agora, principalmente... Ela não pegava ninguém. Depois eu fiquei famoso e eu peguei uma gata lá, hein? Agora, principalmente... O quê, irmão? Tem muito São Paulino. Agora, principalmente... Ela já é avó, já, hoje. São Paulo tá perto de conquistar um título. E acho que a diferença do São Paulo é essa mesmo. É o técnico... Eu tinha 18 anos. Ela tinha 18. É o técnico de futebol de São Paulo. Em relação ao técnico do Flamengo. O Flamengo tem craques, mas não tem um time. O São Paulo tem um time porque tem um técnico. Isso. E é um técnico de muita qualidade, que é o do Evangelo. E se ganhar, vai ser tri, né? Tri campeão. Vai ser tri campeão da Copa do Brasil. É que, por sinal, e se ganhar, ele é bi... Bi seguido. Seguido. Aonde que ele foi campeão, ano passado? Foi campeão no Flamengo. Aonde foi? Ah, no Flamengo. E demitido depois de ter sido campeão. E aí, quem demitiu foi o cara que mordeu a virilha do menino Leandro. E quem demitiu foi o Landinho. Todos eles foram xingados. Mas vocês foram xingados na Libertadores e na Copa do Brasil com o Dorival Júlio? Eles foram, Veloso? Não. Foram exaltados. Exaltados. Contrataram o Dorival e o Dorival ganhou dois títulos importantes. Real Madrid. Pode esperar. A sua hora vai chegar. Não. Chegou a virilha do menino que você mordeu. Ah, tá bom então. Garotinha e garotinha. Então tá aí pessoal, foram os comentaristas aí debatendo as informações do São Paulo. São Paulo que agora vai focar 100% na final da Copa do Brasil. Buscar esse título inédito. Inclusive vai levar o time à fase de grupos da Libertadores 2024. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do São Paulo.